Em maio estivemos aqui nesta auditória com o Sr. Presidente da Câmara e dissemos aos vossos vizinhos que brevemente iríamos iniciar as obras noutros blocos. Da mesma forma hoje dizemos que em setembro estaremos cá com outros vossos vizinhos para iniciar mais obras noutros blocos. Só vamos fazer uma intervenção no espaço público depois dos blocos estarem todos reabilitados. A última fase, compreendem? Porque se não, o que é que estamos a fazer? Estamos a arranjar o espaço público e vai ser estragado pela empreitada. Estes bairros quando foram construídos, a maior parte das pessoas que viviam nos bairros não tinham automóvel. Hoje em dia tem, é uma nova realidade, temos que encontrar forma de as pessoas poderem deixar o seu automóvel, mas ao mesmo tempo o automóvel não impedir a fruição do espaço. O espaço público tem que ser aproveitado, tem que ser a nossa sala de visitas comum. O que ainda não está desenhado, nós queremos exatamente desenhar um espaço público comum, que mesmo os caminhos pedonais não sejam demasiadamente encostados. O que se faz também é estar querendo isso e através da iluminação. De forma geral, portanto, são as reabilitações das fachadas, são o feixe das escadas, os secadores com uma nova constituição de maneira a poder desempenhar bem a função de secador, e também situações de infraestruturas que vão ser reabilitadas, em termos de zonas comuns, bem como o fornecimento e colocação de painéis solares para aquecimento de água. As castarias são todas novas também. E tem que ser legal. — E aí Obrigado.